Adivinha quem chegou aqui? Programa Talento em Rock Apresentação Clerton Queque Apoio Gráfico Virtual Revista Forro Show.com Será a maior curtição Calcinha Preta Volume 10, 10, 10 Programa Talento em Rock Adivinha quem chegou aqui? Pra alegrar seu coração Quero te ver na multidão Vai ser a maior curtição Não vai ter lugar pra dor o pé Porque a moçada é só filé Hoje vai ter calcinha preta Vai ter mulher muito ansiedade Vocês são fãs, é? Que só vão subir agora no palco Pra entregar esse presente É muita emoção Foi incondicional Foi incondicional O que que vocês sentem por eles? Fala aí Ah é, não sei como te ligar Eu sou Silvânia, minha rainha Minha rainha, Silvânia Já na época do coração Então fala alguma coisa que gostaria de dizer pra ela Se pudesse agora, nesse certo momento Ai eu amo ele Eu amo ele Eu amo ele Eu amo ele A melhor bandido de cor do mundo É a Silvânia Eu vim do Pará E eu vim do Pará pra ver ele E o que que vocês vão dar? Qual é o presente? Mostra aí Que lindo! Então um último beijo aí Pra ele Tchau! Fala meu patrão forte Amém meu pé Juntos e misturados Gente Na hora do trocadilho tá ótimo Ah, tá legal Na hora do trocadilho Não é um trocadilho É a troca de bandas Os músicos se aproximam do palco Os instrumentos Fica testando A gente tá ouvindo aí ao fundo Banda Que chega Pra arrasar Banda tradicional No momento No Balança Brasil A se apresentar Se preparando pra entrar no palco Banda Calcinha Não importa A cor da calcinha Que você usa Mas o som da calcinha preta E aí nós temos aqui O pessoal da calcinha preta Tem um aqui Você é o? Sou o Bel Boa noite Bom dia já né E boa tarde Boa tarde Boa tarde Boa tarde Quem sabe a hora que a pessoa tá acessando O programa Talento e Foco Na revista Boa noite Pode ser tarde, manhã, de noite É madrugada O que importa é que acesse É isso aí É claro Conta pra gente A tua trajetória Junto com a banda Gostei disso aqui Isso aqui é um focalismo de Dá até fazer filmes de terror Conta pra gente Como é que começou a tua trajetória? Vou fazer quatro anos no Calcinha Preta Quatro anos Você começou a luz? Eu comecei Eu comecei numa banda de Maceió Solabano De Maceió Fui pra Aracaju Tentar a vida musical E de lá tive a oportunidade De fazer parte De uma das grandes bandas Do cenário nacional Que é o Cavalinhos do Forró Na qual gravei Quase todos os DVDs Só não gravei o último E fui convidado A fazer parte Da maior banda de forró do mundo Que é Calcinha Preta E essa banda Eu já entrei com o pé direito Assim que entrei na banda Eu tive a honra de gravar O maior sucesso do forró E foi Você Não Vale Nada Música na qual Música na qual Nós ganhamos todos os prêmios Mas eu gosto de você Pode ficar tranquilo Você não vale nada Mas eu gosto de você Até o nosso rio Roberto Carlos Cantou essa canção Então Realmente foi a grande consagração Do nosso forró eletrônico E eu fico feliz De ter abrido Junto com o Calcinha Preta as portas Pra que outras bandas Como agora há pouco Tivemos a nossa irmãzinha A Bionge do forró Que fez parte da novela 17 Com a música É, Uva de Codora E eu torço pra que outras bandas De forró Tenham essa mesma sorte Que a Calcinha Preta Olha aí Esse é um artista Lá Um artista Que vem De muito tempo Batalhando seu espaço E caiu certinho Porque ele se encaixou Dentro da Calcinha Preta Eu tô É, não Tá certíssimo Não importa a coragem Que fosse hoje Mas a Calcinha que você adora Hoje é vermelha As coisas do Calcinha Preta O nosso empresário é flamenguista É vermelho e preto Você vê que a farda do nosso balé é toda É vermelho e preto E apresenta Apresenta pra gente É o nosso professor de capoeira Denis Berardinelli Nosso bailarino O que que tem capoeira a ver com a porrozeira? Tem tudo a ver A elasticidade Você vai ver o show Você vai ver o show a parte Que esse homem dá no palco Ele é tudo dando mortais É, é demais Como é teu nome meu querido? Denis Denis Berardinelli Denis? Você é de onde meu querido? Recife De Recife Tá quanto tempo Você tá há quanto tempo usando calcinha preta? Seis anos Quer dizer Seis anos Dançando a calcinha preta Tá gostando, né? E esse molequinha aqui Esse aqui Ele tá usando da beira A calcinha Esse aqui é o Junho Só Cintura O famoso Boca de Confusão Boca de Confusão Mas por que o nome? Porque é confusão por todo lado Bom, um rapaz bonito desse É o rei Forte A confusão deve ser a menina É o rei É o meu, é meu, é meu É o rei da swingueira esse aqui Esse aqui é o rei da capoeira da swingueira Tá pra todas Capoeira, swingueira, forrozeira Isso é calcinha preta Vai apresentar mais gente Esse aqui é o nosso famoso Alex Jazz Alex Jazz 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 Professor de Jazz Professor Jazz Ah, eu falei Alex Jazz em homenagem a um grande amigo Alex Jazz lá do sul de São Paulo Alex Sempre existia agora porque eu confundi o nome Mas legal de lembrar de ti Nem o Alex Grande músico do lado do sul Gente, boa demais Já gravou até com a Alcione Junto O cara é bom Peso Alcione, pra gravar com a Alcione Tem que ser como É o Alex Jazz Aí lembrou do Alex aqui Alex Jazz, professor de Jazz Aí profissões de Jazz e demais Conta pra gente Começou nessa vida Altamente se dançática Desde menino Pau Gostei É Nome anos Nove anos? Ainda diz só O menino nasceu onde? Olha Nove anos Nove anos Já nasceu todo Quanto tempo já de calcinha preta? Dois Dois anos Colorindo a calcinha Com certeza Com a presença E o que você quer mandar dizer Para os fãs? Para as fãs? Agradecer o carinho de sempre, né? É sempre bom Quando a gente é reconhecido E graças a Deus Sempre é com o Brasil Me diz uma coisa Nessa rodada pelo Brasil Qual é o público da mulher Que mais vibra Não precisa ser que a doceada Para não babar Mas vocês rodam pelo Brasil inteiro Qual for o público Que a mulherada se agita mais Quando você mostra o poder da calcinha Obrigado Graças a Deus Com todos Tá dito Ele diz Eu vou ter que acreditar Eu tô acompanhando Tem mais uma aqui, não tem? Tem, tem Esse aqui é o meu parceiro Meu irmão Nós tivemos a honra De trabalhar no Cavaleiro Juntos E agora Já faz parte Há um ano e dois meses Da maior banda de forró do mundo E tudo que é bom A gente costuma dizer Tudo que é bom Nosso empresário Jato Andrade Traz com calcinha preta Ramon Costa É o cantor que todo mundo gosta Pois então Você é Vite Costa Agora Vite Frente Ramon Costa Tá naquela virada De sucesso Eu tô que todo mundo gosta Um beijo pra Ramonetes E um abraço pros Ramonzeiros Olha aí, definido Ramonetes E pra ele também, né? Cadê? 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 Vivo Veículos Vivo Veículos Um menino altamente comandante do volante Agora com a calcinha preta vibrante Vai estourado Vai estourado Porque foi uma edição de roupa Sentiu muita emoção Calcinha preta Já se preparou pra entrar no palco Conta a tua trajetória Juntos com o velho A banda tradicional Que é a calcinha preta É, a gente que vem Da batalha, né? De bandas pequenas e tal E vem crescendo e crescendo Diz aí umas bandas pequenas A gente vem na calcinha Ah, em Natal Sul de Natal Vigando Norte Começou na meia Comecei fazendo um balacinho e tal Os meus amigos, os adversários E aí fui recebendo convites Das outras bandas Banda Pix É... Pode ser o número da banda de lá Raio de Luz O que mais? É, som de prata As bandas da Natal Que fez sucesso também O que mais? Deixa eu ver A Faixa de Menina Amigo Nunes É, do Patão É, que tem a banda Fordilis também Enfim, daí Vivo Cavaleiros Vocês seis anos do Cavaleiros E agora eu tô na calcinha preta Pronto Agora que você já assumiu a calcinha preta Mas a sua cueca Você usa cueca Não usa calcinha não Você só canta na calcinha, não é verdade? É verdade Agora, quantos integrantes tem na banda calcinha preta? No palco, quando começa o show Tem mais ou menos umas 20, 26 pessoas Com produção, com iluminação, enfim Toda a galera que tá saindo Tu tá sabendo do tempo da calcinha preta agora Do repertório, né? Como é que tá rolando? Os próximos shows vão serão O CD vai no 25 Amanhã a gente tá lá em Carmópolis, Segipte E terça-feira tá lá em Teresina, Piauí Enfim Só entrar no www.bandacalcinha preta.com.br E vocês sabem o que é Pra saber a gente, tá aí Calcinha preta A gente tá lá em Teresina, Piauí 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 E ninguém te vê Eu busco às vezes os detalhes E encontrar você O tempo já não passa É só andar pra trás Vamos balançar esse negócio aqui Só quem tá feliz Tira o pé do chão Passa o dia, passa o amor Estou apaixonado Corazão do pensão Sem você do lado Des travessura é alguém Saiba que eu te amo Dá uma noite e dia Passa o dia, passa o amor Estou apaixonado Corazão do pensão Sem você do lado Des travessura é alguém Como é que é? Des travessura é alguém Só quem tá feliz Só quem tá feliz Des travessura é alguém Passa o dia, passa o amor Estou apaixonado Corazão do pensão Sem você do lado Des travessura é alguém Por que você vai se acelerar? Mas eu te amo Des travessura é uma noite e dia Des travessura é alguém Tudo uma noite e dia Des travessura é alguém Res travessura é alguém É um avião Calcio, é certo! Novo! Apenas somos diferentes das cifras Apenas somos diferentes das cifras Tenho a palma de segundo e menos Saber que eu fiz igual a rua A hora do cheiro de cifras A porta não me espelho Só um bando no ar Apenas somos diferentes Amém. 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 Amém.